Tipos de peido 19 Peido na garrafa Hum, só por vontade de peidar? Já sei, vou peidar na garrafa Ai que saudade De ouvir tu Meu Deus do céu Hum, tô com a boca seca Ai meu Deus, que sede Peido anormal Hum, eu tô cheio de gases Já tomou achante? Aqui o remédio Misericórdia, eu pensei que você não vai parar de peidar mais É, esse peido foi anormal Ah, maluquice, se tem gases presas é pra peidar Sim meu filho, mas pelo menos tem educação É mesmo? Como aqui é educação? Meu Deus, que povo pressionista Peido de magro Peido de magro Hum, me deixe viu Credo, tá podre meu filho Meu Deus, vocês inventam né Onde já se viu Peido de magro Calma meu filho, tá se achando o goto agora? Pois é, um tune desse Daqui eu tô vendo os ossos É o que Bob Esponja Toma outro Meu Deus, vocês inventam Onde já se viu Aí, Fabiano, para Volte O que foi? Ah, volta, volta, volta Volta aí, Fabiano Vai O que foi, Fabiano? Vai, meu Deus Eu pensei que ela tinha tomado susto